O filho do presidente, Carlos Bolsonaro, foi criticado por autoridades depois de dizer que o Brasil não terá transformação rápida por vias democráticas. A repercussão foi grande. Políticos aliados e da oposição comentaram a fala de Carlos Bolsonaro pelo Twitter. O filho do presidente escreveu que o Brasil não terá transformações na velocidade que almejamos por vias democráticas. O vice-presidente, Hamilton Mourão, rebateu hoje logo cedo. Diz que a democracia é fundamental, um dos pilares da civilização. Vou repetir para você, pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, a civilização ocidental não existe. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alfinetou a publicação ao dizer que declarações no sentido de enfraquecer a democracia têm o seu desprezo. Uma manifestação ou outra em relação a esse enfraquecimento tem, da minha parte, o meu desprezo. João Dória, governador de São Paulo, também comentou. Diz que o único caminho para o Brasil é a democracia. Eu penso diametralmente o oposto. Só com a democracia é que nós podemos ter um país soberano, livre e capaz de produzir políticas sociais e políticas econômicas. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, cobrou um posicionamento do presidente em relação à fala do filho. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, declarou que não há como aceitar uma família de ditadores. Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo PSC no Rio de Janeiro, pediu licença não remunerada da Câmara Municipal. A solicitação foi publicada hoje no Diário Oficial e informa apenas que o motivo é para tratar assuntos particulares. Ele poderá ficar ausente por até 120 dias sem que o suplente assuma no lugar. Mas ao Twitter, ele voltou hoje mesmo. Questionou na rede social. Agora virei ditador? Mensagem acompanhada de carinha chorando de rir. E escreveu ainda que a declaração era apenas uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes e chamou jornalistas de canalhas por terem, segundo ele, interpretado de forma equivocada a frase postada na segunda-feira. Amigos do presidente sempre dizem que Carlos nunca publica nada nas redes sem Bolsonaro saber. Ao ser questionado sobre a postagem polêmica, o porta-voz da presidência diz que o que é tweetado nas redes sociais pessoais é de responsabilidade de quem o fez. Próximo do escritor Olavo de Carvalho, Carlos sempre tentou influir na comunicação do governo. Foram dele as críticas ao general Carlos Alberto dos Santos Cruz, então ministro da Secretaria de Governo, e ao advogado Gustavo Bebiano, que era ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Os dois acabaram caindo.